Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, minha gente, eu vou fazer a minha primeira tatuagem. Como vocês sabem, eu fiz uma. Baixa de novo, baixa de novo! A da Camila, ela fez essa. Eu vou fazer no mesmo lugar o nome do meu irmão. E um coraçãozinho aqui. E eu pretendo fazer um coraçãozinho aqui também. Então, partiu, estou nervosa. E um coraçãozinho aqui também. E um coraçãozinho aqui também. Amor! Come on, we'll go. Finding life along the way. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echooing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go We'll go Mãe, Mãe, Mãe Eu pensava que era Um terror Até que é de boas Cheguei em casa E aí, Mãe, o que achou? Agora eu sei lá, tá com o pantinho travando E aí, o que achou? Mãe, o que não? Olha, não pôr na maria, quer sair Chama ela por ali, calma Depois eu mostro pra vocês direitinho Se ela tá travando Ela, a senhora, a mulher Um enxame, vice Diz que eu ia morrer de maio Dizendo a ele Eu já entrei pálida, nervosa Assim tremendo Morrendo de medo Menina Quando ele meteu a agulha Já foi de boa Então, gente, hoje já se passaram dois dias E eu vou mostrar pra vocês o resultado final Que eu não mostrei ainda Ficou assim Coraçãozinho Olha a Kikinha Vou pintar minhas unhas, minha gente No próximo vídeo eu já mostro com a minhas unhas pintadas Porque assim fica estranho, meu E a do braço ficou assim Olha Eu vou gravar do outro lado Pra vocês verem melhor Deixa eu caminhar Minha gente Esse foi o resultado final Perfeito Ficou muito lindo Eu também fiz uma Então é isso, meus amores Ficaram lindas Perfeitas Estão muito felizes Mesmo Era um grande sonho pra mim Eu sempre disse Assim, né Como eu era da igreja Eu sempre disse Se um dia eu chegasse e me afastasse Eu faria uma tatuagem em homenagem ao meu irmão Desde que ele faleceu Que era o meu sonho Homenageá-lo com a tatuagem E agora eu realizei E nunca, nunca Na minha vida Eu vou me arrepender por isso, né Porque é o nome de uma pessoa Que eu amo Muito E eu quero pra sempre Comigo Dentro do meu coração E no meu corpo também Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Vou finalizar o vídeo por aqui Beijos E até o próximo vídeo Tchau